A Josi já não aguenta mais abrir reclamação. Foram 15 até agora, desde que a oscilação de energia teria queimado a televisão da casa dela. A TV queimou, outros aparelhos eletromésticos também. É uma falta de consideração com quem paga a sua conta em dias. Essa assistência técnica já registra um aumento de 20% de clientes que buscam consertar aparelhos danificados, devido à queda de energia. Geralmente, eles queimam mais a fonte de alimentação, placa principal, ligado à antena. Em média, independente de marca, é tipo assim, manutenção, nesse caso, seria em torno de 400 até 1.200 reais em média. Dados do PROCON Goiás revelam que só este ano foram mais de 1.130 reclamações e denúncias de equipamentos danificados por causa dos problemas da rede elétrica. Uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, assegura aos consumidores o direito de serem indenizados por equipamentos queimados em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica. O prazo para a solicitação é de 90 dias corridos após a data de ocorrência do dano elétrico no equipamento. A ANEEL destaca que deve ficar comprovada a responsabilidade da distribuidora para ter direito ao ressarcimento. Devido à quantidade de reclamações, o PROCON Goiás vai instaurar um processo administrativo contra a ANEEL por causa da má prestação de serviço. Para evitar constrangimento por causa de equipamentos queimados, este engenheiro eletricista dá uma dica para o consumidor. Esse aqui chama-se DPS, dispositivo prevenção de surto, certo? Esse dispositivo aqui, ele evita que, quando os raios caem sobre a rede, sobrecarrega a instalação e causam curtos circuitos e a queima dos aparelhos. Outra coisa que pode facilitar a prevenção, diminuindo os incidentes, é quando a gente tem uma rede de aterramento muito bem feita.